Bom pessoal, então, deixa eu ver aqui o planejamento. Nossa, na realidade vou mudar um pouco nosso planejamento, deixa eu ver aqui, eu vou apresentar hoje tabelas, não, não vou mudar não, vou apresentar e depois, como é não, contando uma incidência, depois eu vou ficar desculpando para dúvidas, e aí no último dia aqui, que a gente vai ter de aula, vocês vão apresentar só o trabalho de vocês, que é lá no dia 26, semana que vem. Então, eu mostrei no exemplo, deixa eu fechar aqui, abri o exemplo de vistas, eu mandei no whats, né, para vocês, o exemplo de vista, deixa eu achar onde é que eu sou, o risco. E era para mostrar os elementos lá que a gente tem dentro de uma, de um list view, né, deixa eu ver aqui onde é que está isso. Deixa eu baixar aqui. Bom, vou baixar aqui, não sei onde é que eu botei o exemplo, mas a ideia ali é que na hora do trabalho de vocês, vocês tenham a possibilidade de mostrar os elementos ou num list view, que é o mais simples, ou, que é o exemplo que eu vou mostrar agora, ou usando uma tabela, um table view, que é o que eu vou mostrar na sequência. E é um pouquinho mais complicado, mas não é nada também de outro mundo. Deixa eu achar aqui, do lado isso aqui, exemplo lista, achei. Vou voltar a apresentar aqui. Vocês me interrompam aí se tiverem dúvidas. Então eu fiz um exemplo bem simples, fiz com um fxml aqui, estão enxergando aí? Sim. Aqui eu tenho um list view, então, só fiz isso, criei um painel simples com um botãozinho aqui e um list view. Então, tanto no list view, deixa eu ver no código aqui, tanto no list view eu preciso do meu identificador, né, no fxid, quanto no botão eu preciso do one action, pelo menos. Porque eu quero, quando eu clicar em adicionar, eu adicionar um elemento fixo aqui, só pra ir mostrando como é que funciona isso. Criei minha classe, aqui eu criei um aluno, então eu tenho nome e nota, um nome é double, outro string. Isso aqui é importante, tá, outro string, preciso colocar do jeito que eu quero que apareça no list view. Então, aqui é a representação de texto, né, dos meus atributos. Eu fiz um equals pra facilitar a minha vida, quando eu for comparar, eu li em objetos. Criei um construtor, get set, e lá no controlador eu tenho meu fxid da lista, do list view. Tenho aqui esse cara, mesmo nome que eu deixei lá. Eu preciso ter uma lista observável que tenha relação com ele. Parecido com o que a gente fez no choice box, no combo box, das aulas anteriores. Então, aqui eu crio um observable list, do tipo de objeto que eu vou ter dentro desse cara. Tudo que eu adicionar dentro dele, eu vou fazer essa relação direta com o meu list view. Então, no nosso método initialize, pra ter o método initialize, preciso implementar a interface initialize. Que aí ele vai criar esse método pra mim. Vou reimplementar ele, né. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer nele é configurar que eu quero criar uma nova relist observável vazio, a partir da classe effects collections, chamar esse método estático aqui. E aí eu, só pra testar, adicionei dois novos objetos na lista, e fiz, nessa linha 25 é que eu tenho a relação. Então, aqui eu fiz a relação entre meu list view com esse observable list. Toda vez que eu adicionar, depois, após eu fazer esse código aqui, executar, toda vez que eu adicionar um elemento dentro de alunos, ou remover dentro de alunos, automaticamente já vai aparecer na nossa list view lá. Então, a única coisa que eu fiz aqui no onAction, é criar um novo aluno aleatoriamente, com esse nome fixo, com essa nota fixa também, e adicionar ele na minha lista. Vocês veem aqui que eu não preciso fazer nada além do que dar um add só nele. Automaticamente ele já vai aparecer. Então, quando a gente roda esse exemplo aqui básico, eu tenho aqui meu list view com aqueles dois objetos que eu criei aqui no nosso initializable, que é o Jorge e a Maria, tirou 10, outro 9,5. Tenho aqui os dois elementos do list view. E aí eu posso adicionar um novo elemento, que é aquele elemento aqui de baixo genérico. Toda vez que eu clicar no botão, ele vai adicionar um novo. O list view já tem esse scroll pane aqui já interno dele, então facilita também a vida nossa. E, inicialmente, é isso. Depois a gente consegue fazer alguma coisa com o evento de seleção dele, né? Ou seja, estou com o cara selecionado, se eu tiver um outro botão aqui para remover, por exemplo, eu posso remover ele da nossa lista de alunos, por exemplo. Ou se eu quiser ir adicionar um novo, não preciso fazer um negócio fixo, como eu fiz aqui, né? Eu posso colocar aqui campos para o cara preencher, depois que eu clicar no adicionar, pegar o conteúdo desses campos com get text, text field, por exemplo, e criar o objeto a partir dessas informações e adicionar ele aqui. Alguém tem alguma questão nesse exemplo aqui, básico, do list view? Não. Teria como simular o remover? Poderia fazer aqui, deixa eu ver. Então, a gente tem... Eu posso fazer isso tanto no initializable, que eu tenho o nosso lista, né? Que é o list view. Então, aqui eu tenho o list... O set on action é aquele método que eu fiz lá para fazer a relação. E eu tenho o... Deixa eu me lembrar aqui. Edit cancel. Scroll to. Isso aqui é o modo de seleção, tá, pessoal? Se vocês querem que ele possa selecionar mais de um, a gente tem que mexer nesse método aqui e mudar o modo de seleção, porque o padrão dele é só selecionar um elemento, né? Deixa eu me lembrar aqui qual é o evento de... Não é o on action. On drag. Isso aqui é tudo de mouse, ó. On drag exit. On drag over. On key press. Isso aqui, qualquer... Pode ser um mouse click, tá, até. Toda vez que alguém clicar ali em cima, ele já fazia, né? Eu queria ver se tinha algum mais genérico aqui. Tu queria um tipo on select, né? É, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Tem o touch. Esse aqui é para touchpad, ó. Se for alguma coisa para celular. Mesma coisa dos de zoom. Vamos usar um click mesmo. Então, set on click. Beleza. Então, toda vez que alguém clicar ali em cima do... Com o mouse, né? A gente vai criar um evento aqui. De... A gente vai receber um evento de mouse. E aqui vai criar o nosso método pela expressão lambda. Ou seja, tudo que eu quiser fazer aqui dentro, eu posso fazer. Se eu quiser obter alguma informação do evento de mouse, posso vir aqui e pegar a quantidade de cliques. Se foi botão direito ou esquerdo. Então, dá para fazer alguns testes assim. No nosso caso aqui, não vai fazer muita diferença. O que eu quero que aconteça é quando alguém clicar em cima, né? Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer o seguinte. É... Lista ponto... Não é remove. Delete. Não. Não é o lista, né? O alunos. É sempre no alunos que a gente vai fazer alguma coisa. Então, aqui vamos remover um elemento qualquer. Pode ser tanto pelo objeto que eu tenho ou pelo índice. Então, vamos fazer um teste aqui só. Toda vez que alguém clicar aqui, eu vou dar um remove zero. Então, uma hora vai dar pau porque ele não vai ter ninguém, né? Mas aí a gente testa isso também. Vamos ver se funciona. Vou adicionar uns elementos aqui. Então, removeu o que estava na zero. Removeu outro. Aqui agora, por enquanto está funcionando. Quando eu clicar agora, a próxima vez vai dar pau. Por quê? Eu não tenho ninguém na lista, né? Então, aqui eu precisaria verificar pelo menos se... Alunos, que é a nossa lista. Exempt retorna se ele está vazio ou não. Então, coloco uma negação na frente. Se não estiver vazio, eu removo. Isso aqui poderia estar também em um evento de mouse, né? Quer dizer, de mouse nada. Se tivesse um botão aqui, por exemplo, do sample. Vamos adicionar um outro botão aqui. Então, eu tenho adiciona. Não gostou de mim aqui. Eu queria copiar e colar. Copia. Não gostou de mim. Acho que é porque esse aqui é mais... Simplesinho, assim. Se você dá um Ctrl-C, Ctrl-V ali no Grid Panel, não funciona? É que ele... Essa versão aqui do Cine Builder, ele é mais restrito, né? Se eu estivesse no Cine Builder mesmo, ele ia funcionar. Até esse copia e colar ia funcionar também. Vamos ver se ele volta à vida. Fazer na marca aqui. Então, tá. Layout X. Vamos botar um pouco mais para o lado. Em vez de adiciona, vai ser remove. E aqui, vamos meter um remove. Então, vamos fazer outro escolha. Tá, beleza. Só no texto. Então, só mudei aqui a posição do X. Deixei na mesma posição vertical. E aqui, vamos fazer o nosso remove. Então, aquele mesmo código que eu fiz ali. Remove. O que que eu vou fazer? Vou tentar pegar de quem tá selecionado ali. Então, ponto. Get Selection Model. Não é. O que eu me lembrava era por aqui. Eu acho que se tu for no Get Selection Model. Ah, já apareceu. Não é que eu achei que não tinha ali, ó. Ele é. Foi em ponto Selector. Então, a gente pode pegar. Se tivesse, por exemplo, mais de um elemento, um modo de seleção, a gente teria que pegar esse aqui, ó. Get Selected Items. Como a gente só deixou um, a gente pega esse objeto aqui. Isso significa que vai vir o aluno mesmo aqui, ó. Então, o aluno atual que tá selecionado vai vir. Como ele é um objeto genérico, a gente tem que fazer um cast aqui pra aluno. E aí, a gente pode remover o objeto X. Então, vamos executar pra ver. Então, eu pego o selecionado atualmente e removo ele da lista. Então, vamos adicionar. Ó, ficou muito perto aqui. Vamos adicionar alguns. Peguei. Ah, que agora tá com o evento. Vamos tirar esse evento aqui. Só, por exemplo. Senão, ele vai ter um comportamento estranho, né? Mas vocês podem fazer o evento em cima da própria ListView ou fazer um botão separado, que nem eu fiz ali. Então, vamos adicionar uns aqui. Removeu. Vamos remover a Maria. Vamos remover o último cara aqui. Vamos ver o Jorge. E é por aí. Vamos adicionar mais pro final aqui. Só pra ficar bonitinho. Agora ele voltou a vida. Não, não voltou. Vamos botar 204 aqui. Agora ficou mais bonito. Então, agora a gente tem um adiciona genérico ali. Tem um remover. Eu poderia, que nem eu falei, botar uns campos aqui. Quando eu clicar no adicionar, pegar dos campos e adicionar. Vamos botar um negócio genérico. Mas assim já funciona. Então, o truque todo tá aqui, né? Na hora de pegar quem foi selecionado ali. A partir do meu ListView, que é o meu FXID. Pegar o modo seleção. Pegar quem foi selecionado atualmente. E aí posso dar um remove, né? E se quem quisesse fazer uma alterada vida, também funciona. Diga, pode falar. Show, era bem isso aí. Couto de bom. E a gente tem a possibilidade também de fazer um negócio mais rebuscado, que é... Deixa eu executar aqui pra vocês. Que é mostrar um TableView. É esse componente aqui, ó. Se a gente visualizar aqui. Eu tenho só um... Eu tenho dois exemplos, né? Esses dois pacotes aqui. Nesse primeiro aqui, eu só quero mostrar. Fixo uma tabelinha aqui de informações. Então, vocês vão ter uma coluna pra cada campo que vocês teriam do objeto de vocês. Pra criar isso, eu tenho que arrastar um TableView e TableColumns. Uma coluna pra cada cara desses. Aí eu posso dar o nome que eu quiser. Nesse caso aqui, é o primeiro nome, último nome e sobrenome, né? E data de nascimento. Então, eu preciso ter uma classe que represente isso. Ou seja, tem uma classe Person aqui, a pessoa. Tem o primeiro nome, sobrenome e data de nascimento. Crie GetSet. Custue String, equals, toda aquela parafernália lá. E na hora de... Então, no meu text... No meu fxml aqui, a única coisa que eu preciso é... O fxid do meu TableView. E o fxid das colunas. Então, eu tenho o identificador aqui pra cada um dos TableColumns aqui também. Na hora lá do nosso controlador, como é que funciona isso? Então, aqui que muda um pouquinho o esquema. Essa é a parte que é um pouquinho mais complicada. Então, a gente tem ali o fxid do nosso TableView. Aqui dentro, como ele é genérico, é parecido com a Relist da vida. Eu preciso dizer que tipo de objeto que tem lá dentro. Então, aqui eu tenho um TableView de objetos daquela classe que eu mostrei agora. E aqui, pra cada coluna que eu tiver, aqui eu tenho o fxid das colunas. E aqui eu tenho a relação entre... É como se fosse um HashMap, um mapinha ali. No qual eu estou associando o objeto que eu tenho lá dentro com o tipo de atributo que eu vou armazenar. Então, como é um nome, o nome é String, primeiro nome. Eu vou relacionar a pessoa com String. O sobrenome é a mesma coisa. E aqui, como é uma data de nascimento, eu vou relacionar a pessoa com LocalDate, que é uma classe específica pra isso. Vou precisar ter de novo o meu ObservableList. Que nem eu tenho tanto no ListView quanto no ChoiceBox. E aí, aqui, eu fiz um teste aqui só pra adicionar algumas pessoas. Então, adicionei cinco pessoas ali na hora que eu crio. Aqui, umas possibilidades interessantes. Então, na hora de configurar minha janela aqui no initializable, o que que eu fiz? Deixa eu fazer direito isso aqui. initializable. Eu achei que tinha implementado, mas não tinha. Era o mesmo problema ali do Felipe. Porque ele precisa receber esses dois parâmetros aqui. Se ele não receber esses dois parâmetros, e eu não inicializar, não der o implement e o initializable, ele não sabe que isso aqui é um construtor. Quer dizer que isso aqui é o nosso método initializable. Então, tem que ser público. Que lá na interface ele é público. E tá feito o negócio. Então, o que que eu fiz aqui? Na hora de configurar, isso aqui também podia ter sido feito aqui, tá? Dentro do initialize. Eu configurei a nossa política de mudança de tamanho ali da coluna. Então, se alguém for lá e mexer, eu tenho uma série de constantes aqui. Dentro da classe. TableView. Então, dá pra entrar nessa classe segurando o control e verificar quais as possibilidades que a gente tem ali. Aqui é pra dizer se ele pode ou não aumentar. Então, aqui eu tô dizendo que eu não quero que ele modifique a largura ali das nossas colunas. Eu preciso fazer essas três linhas aqui. Então, se eu tivesse cinco colunas, eu precisaria ter cinco vezes isso. Toda vez que eu criar, eu tenho que criar um factory, que é um padrão de programação aqui em Java, para cada célula. Então, eu tenho pra primeira coluna, pra segunda e pra terceira. Vou sempre criar esse padrão aqui, que é o nome de uma variável. Que ela vai receber aqui, também em Lambda. E eu vou criar um novo objeto. Se for uma string, eu vou criar um new simple string property. Se for um float, new simple float property. E assim vai. Double a mesma coisa. Aqui, como eu tenho, eu quis botar pra vocês terem um exemplo mais genérico. LocalDate, como é uma classe bem diferente, vocês podem fazer isso aqui. Então, simple object property, que é um objeto mais genérico. E aí, colocar que tipo de cara que ele está ali dentro. E aí, o que acontece? A gente pega a nossa variável que a gente definiu ali em cima. Dá um getValue e dá um get que a gente criou lá na classe Person. Então, se eu quero fazer essa coluna do primeiro nome, eu uso o get do firstName, que é o nosso get correspondente. Mesma coisa pro último nome, pro aniversário. Aqui é só pra vocês terem um exemplo de como usar esse padrão aqui pra datas. Então, aqui eu vou definir se eu quero dois dígitos pra dia, dois pra mês, quatro pra ano. Eu posso alterar isso. O factory aqui é mais frescurinha visual. Que quando eu rodo esse exemplo... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dá pra fazer alguma coisa nesse sentido. Então, pra não aparecer totalmente igual, eu mostrei aqui que dá pra gente renderizar cada célula que a gente tem lá. Então, eu fiz um teste lá pra verificar se a data... Vou mostrar aqui pra vocês. No próprio initialize, a gente pode criar o factory pra célula, pra ser executado em cada vez que eu adiciono uma nova célula de aniversário ali. Então, isso aqui não é obrigatório, né, pessoal? Só pra mostrar que é possível. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou implementar esse método updateItem aqui. E dentro dele, eu vou instanciar aqui a célula. Vou implementar, reimplementar o método updateItem. Aqui eu vou ter sempre acesso se ele tá vazio ou não. E qual é o item atual. Aí eu vou atualizar ele pra superclasse desse cara. E depois eu vou testar. Só eu testo aqui se ele não é vazio. Então, se ele é vazio ou limpo. Se não é vazio, aqui que entra a questão da formatação. Então, só pra mostrar pra vocês, aqui a gente tá mexendo um pouquinho com CSS. Mas tá mexendo nele no braço mesmo. Tá fazendo ele sem usar um arquivo separado pra isso. Então, a primeira coisa que eu faço é formatar a data daquele jeito que eu disse ali. Dois dias, dois dias por dia, dois por mês e quatro por ano. E aqui eu testei. Se o mês for março, é isso que eu tô testando aqui. Tô um get month pra pegar o mês daquela data. Se o mês for março, eu mudei aqui a cor pra marrom. E botei um background em amarelo. Caso contrário, eu botei a cor em preto normal e não modifiquei o estilo. Então, quando a gente roda ali o nosso programa principal. Isso só acontece na célula que eu só implementei pra célula do aniversário. Quando ele estiver ali em março. Quando for março, mês. Ele fica em amarelo e marrom a cor do texto. Quando não for, ele fica normal. Então, isso aqui é pra vocês terem uma ideia de como fazer essa... Que é possível fazer essa formatação um pouquinho diferenciada. Quem quiser brincar um pouco com isso. E eu não posso me esquecer de fazer a mesma coisa que a gente faz lá com o nosso ListView e com o nosso ChoiceBox. Preciso fazer a relação entre um ObservableList com a nossa tabela. Então, basicamente, o que a gente tem a mais mesmo é essa parte aqui do TableColums. E essa primeira parte aqui do TableColums também. Essa é a grande diferença que a gente tem em um TableView, por exemplo, do que um ListView. Mas, pro trabalho de vocês, vocês podem fazer os dois casos ali, tanto faz. Vocês escolhem o que fica melhor pra vocês. O segundo exemplo é um pouquinho maior. Porque eu fiz um exemplo completo aqui de cadastro, pra vocês terem como base. Aqui eu tenho um TableView. E separei aqui por nome. A vantagem de ter um TableView que eu posso ordenar. Ele ordena pra mim, sem precisar implementar nada. Só porque é um TableView. Alfabeticamente aqui. E eu fiz um evento pra quando eu clicar, ele mostrar os detalhes aqui. De quem tá selecionado. Fiz um outro evento pra deletar um... Então, eu vou deletar Isabella Johnson aqui. Aí eu pego quem tá selecionado e apago. Fiz um pra adicionar. Então, se eu botar um novo nome aqui. Quando eu clicar aí no Add, eu vou dar um GetText de cada um desses TextFields e adicionar ele ali na nossa lista. E automaticamente ele já dá um Refresh ali. E se eu quiser editar, eu fiz um esquema aqui pra abrir uma nova janela com os dados. Então, eu preciso passar essas informações pra janela 2. E aí eu posso modificar ela. Então, eu vou botar a letra em magúsculo aqui. Vou botar ArrobaBall. Nem sei se existe ainda. E vou dar um Save. Aí automaticamente, quando ele volta pra cá, já tá atualizado porque a gente mexeu na lista mesmo. Então, eu vou mostrar como é que funciona isso aqui. Vamos ver. Então, aqui a gente tem a nossa principal, a nossa janela principal. Que é esse fxml aqui. TableView.fxml. Que seria esse cara aqui. Então, aqui a gente tem um label aqui só pra mostrar informações. Mesma coisa aqui pra esses internos. Eu criei um painelzinho aqui, um anchor pane só pra essa parte aqui, lateral. Criei um TableView aqui. Que o que importa pra gente é o fxid dele. Vou botar aqui, ó. O fxid dele e das suas colunas, né? Então, eu tenho a coluna do nome. Do... Ah, nem botei aqui, ó. Tudo bem. Vou botar aqui se a gente quiser usar o fxid também. E-mail. Show de bola. E... Basicamente é isso. Tem os botões aqui, no qual eu tenho que ter os on actions definidos aqui, pra gente implementar os métodos. Tenho os fxids desses campos de texto. E tenho mais uns campos aqui de label pra preencher com as informações quando alguém selecionar aqui o objeto. Então, cadê? Tenho esse cara. Tenho o controlador dele. Então, vamos ver o código, como é que tá implementado isso. Aqui a gente tem alguns labels, que nem eu falei. Os campos de texto pra ele preencher. Tenho os TableViews. Vocês viram aqui... ...especificamente neles. Dá pra deixar só o TableView também, o ObservableList. Beleza. Aqui não precisa disso. Criei o método aqui pra adicionar uma nova pessoa. Então, pego de cada um dos campos ali dos textfields, dou um getText. Instancio a uma nova pessoa e chamo o método add pra meu ObservableList. E aqui eu optei por limpar os campos de texto, pra quando ele adicionar não ficar preenchido ali o que ele tinha adicionado. Aqui eu fiz pra remover. Então, peguei e selecionei aquela pessoa. E chamei removePerson. Então, aqui, quando ele chama esse método aqui de remover, ele vem pra cá. Se não foi selecionado alguém válido, ele não faz nada. Caso contrário, a gente poderia até mostrar uma caixa de diálogo aqui de informação. Se for alguém válido e não tá nulo, eu removo ele da lista e limpo novamente os campos. Na hora de editar, peraí, vamos ver se tem mais alguma coisa útil aqui. Aqui no initialize, eu defini aqui a política de redicionamento. Peguei os elementos. Aqui é uma outra forma de fazer o setItems, pra relacionar o tableView com a nossa... Então, aqui, tableView.setItems. É quando a gente tem a nossa lista pronta e faz a relação. Aqui, ao contrário, como eu criei já, por padrão, lá no table, no fxml, alguns elementos, aí eu fiz o contrário. Eu fiz ele receber aqui e fiz essa relação. Fiz um evento aqui pro nosso tableView de mouse. Então, toda vez que alguém clicar na nossa tabela, eu quero que ele mostre naqueles labels da direita. Então, aqui eu pego quem foi selecionado atualmente. E vejo, se não for ninguém válido, eu só limpo nossos campos ali, não aparece nada. Se não, eu pego o primeiro nome, sobrenome e e-mail dele e mostro ele nos nossos labels que tem lá no canto direito. Na hora de editar, que é o que a gente vai carregar uma nova janela, eu pego de novo quem vai ser selecionado. Eu optei por fazer dessa forma, tá, pessoal? Então, quando eu vou editar alguém, eu removo ele, passo essas informações desse cara pra janela editar, e quando eu volto pra principal, eu adiciono esse novo elemento que foi editado. Então, por isso que eu reutilizei o método aqui de remover a pessoa. Aqui nesse trycat, eu tô abrindo esse novo fxml aqui de editar. Carrego ele. Preciso ter acesso ao controlador dele. Eu cheguei a mostrar isso aqui no final da última aula. E é a partir desse cara que eu vou passar as informações. Ou seja, eu criei um método lá nesse controlador editar, chamado setPerson, no qual eu vou passar um objeto pessoa, e aí a partir dele lá eu vou poder obter as informações da pessoa. Que é o primeiro nome, sobrenome e e-mail. E aqui, eu fiz um outro método pra passar o meu próprio controlador da janela principal. Dessa forma, ele consegue voltar pra essa janela principal a partir da janela secundária. E aí, escondi a minha janela principal aqui com o método height. Aqui fiz mais alguns métodos pra esse método vai ser chamado lá na janela secundária a partir desse controlador pra mostrar novamente a janela principal. E fiz aqui um setState só pra setar aqui o novo palco de onde vai ser mostrado. Lá no editário do controlador aqui da nossa janela secundária, a gente vai ter o primeiro nome, sobrenome e e-mail, os textfields padrões ali. E o controlador da janela principal vai ser um atributo aqui. Então, o que a gente faz? No initialize eu nem fiz nada aqui nesse caso. E eu fiz o método pra receber esse controlador da janela principal. E aqui na hora de... Deixa eu ver... Esse é o método que eu passo o objeto lá da janela principal, que foi selecionado. Obtenho as informações de nome, sobrenome e e-mail, exceto nos textfields. Então, isso aqui é chamado logo depois que é carregado o fgzml. E os botões de salvar e de sair. Nesse caso aqui eu só mostro a janela principal e fecho a minha secundária. E no caso de salvar, que ele editou de fato o objeto, eu pego novamente o texto novo de cada um dos três campos. E acesso a minha lista, que é um atributo estático lá do meu controlador principal e adiciono um novo elemento. Isso aqui poderia ser um método também, né, do controlador, mas eu resolvi fazer dessa forma. Então aqui adiciono um novo elemento a partir dessas três informações. Mostro a janela principal de novo e somo com a minha anterior. Eu sei que é bastante informação, né, para esse exemplo completo, mas vocês podem olhar com calma aqui. Isso aqui já está no módulo lá. E dúvidas, questões do TableView? Eu fiquei com uma dúvida na hora de trocar de tela. Certo. Qual seria? Qual que é o método que tu faz para iniciar a outra tela? Aqui, ó. Deixa eu vir aqui na principal, né. Esse aqui é o controlador da principal, né. Que é o nome dessa classe aqui, que se chama XMLTableViewController, né. A secundária é esse aqui, né, o EditarController. Então, no momento que tu quer chamar a outra janela, tu faz isso aqui, ó. Tem que estar dentro de um track at, né. Parecido com o que a gente faz lá na classe principal, aqui eu tenho que carregar o fxml da janela secundária, da janela que eu quero abrir. Então, aqui eu crio um novo loader, passo o nome do fxml da janela que eu quero abrir. Chamo o método loader para carregar ela de fato. Ela tem que estar dentro do track at, porque esse arquivo pode estar com um erro ou pode não existir. Então, aí ele viveria para cá, para esse erro abrir a janela de edição. Aqui eu carrego ele e aqui eu obtenho. Se eu não obter, não obtiver aqui o controlador dessa janela secundária, eu não consigo fazer essas relações aqui, ó. E aí eu não consigo nem passar nenhuma informação para ela, para a nova janela. E também não consigo voltar para a janela original, né. Se eu só quiser carregar uma janela secundária, aí não tem problema nenhum, não preciso nem dessa parte aqui. E nem dessas duas partes aqui. Então, aqui eu crio a cena a partir do fxml que eu carreguei e crio um stage a partir desse cara, seto a cena aqui, seto o título, seto a cena e dou um show. E aqui é a forma que eu carrego essa janela 2, digamos assim. Eu não consegui fazer o funcionário do sonho depois, né. Se quiser mostrar talvez para ele. Vamos ver aí. Mostrei o teu código, vamos ver. Deixa eu parar de apresentar aqui. Tá apresentando? Tá, tá vindo. No caso aqui, né. A questão de cadastrar. Mas tem que estar dando trycatch, ó. Todo aquele código ali, as duas linhas ali, ó. Ah, não, se bem que aquilo ali é só para tu fechar, tá, não, tudo bem. Ah, tá, load, beleza. Acertou, sim. E, deixa eu ver se tem o cadastrar para o fxml ali. Vamos dar uma olhada nele, né. Não, eu consegui fazer funcionário. Tá, não tem erro nenhum. Tá, então qual é o problema? Ele não está abrindo? Agora, não sei se eu queria mostrar para ele, mas depois... Um deles não estava abrindo antes. Acho que... Acho que é só coisa da versão, né. É, isso é só a versão. Tem problema. Está funcionando, tá. Agora você tem que fazer essa parte do controlador, né. Se tu quiser passar a informação entre elas, aí tem que fazer que nem no exemplo ali. Sim. Beleza. Beleza. Bom, então, agora é dúvidas, pessoal. Quem tiver dúvidas aí, quiser parar de gravar aqui. Tchau, 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 tchau.